Eu tô com a arma na sua cara, tô mandando você descer, agora, bora, 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 você entrou no carro e mandou você descer, bora, vaza, vaza, eu tô mandando você descer, vou falar mais uma vez, um, dois, três, vai descer, desce, beleza, não, tenho gravado, tenho gravado, tenho gravado, tenho gravado, tenho gravado, tem, 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 tem. Olha, verifica o carro aí, está aberto.